Marquesão com a palavra. Vossa excelência, deputado Nelson Marquesão. Bom, vou chamar o deputado, deputado Nelson Marquesão. Vossa excelência. Presidente, eu quero apenas registrar aqui a minha descrença no Conselho de Ética. Isso aqui é um Conselho de Ética. O que nós temos visto aqui, na verdade, nas últimas semanas é frustrante. É um constrangimento para um parlamentar que se dá ao respeito e que tenta manter uma linha ética na vida pública, tem quando sai às ruas. Eu acho que o erro em nomear como relator o deputado Pinato já me causou muita estranheza, deputado presidente. Acho que foi um erro desnecessário de análise regimental. Acho que hoje nós estamos cometendo um outro erro regimental. Porque, deputado Marcos Rogério, parabenizo a vossa excelência pela dedicação que teve pelo esforço de fazer um relatório técnico. Vossa excelência, é um outro relator, é um outro relatório, e é evidente que isso haveria, se fosse seguir no regimento, uma possibilidade de um pedido de vistas. Então, me parece que regimentalmente o Conselho cometeu um gigantesco erro que desmoralizou a própria casa e que nós estamos cometendo outro erro básico regimental aqui. Mas acho que a solução estaria antes disso. Estaria dos parlamentares que estão aqui esquecerem aqueles que fazem parte da quadrilha da Dilma, da quadrilha do Eduardo, da quadrilha do Renan, porque isso aqui virou um antro de quadrilhas, infelizmente, o plenar, a Câmara, virou uma disputa entre uma mesma quadrilha que saqueou o Estado e a quadrilha do PSDB. Durante uma década. E o Instituto Fernando Henrique? Durante uma década, essa quadrilha. Agora a quadrilha brigou, e a privada de três alunos de São Paulo. Nós temos uma disputa aqui. Eu acho que seria muito importante que o Conselho se reunisse, presidente, que tivesse se reunido antes disso, e o deputado não tivesse efetivamente pedido vistas. Nós pudéssemos ter feito um acordo, é direito de vistas, mas para que, por vergonha, por respeito ao cidadão, a gente pudésse ter feito um acordo de não pedir vistas. E a gente pudésse ter votado isso. Porque é vergonhoso a Polícia Federal estar dentro do Senado, dentro da Câmara, dentro da Casa dos Ministros, Casa de Senadores. E a gente, nós, deputados, parecermos que nós mantemos. Parece que os parlamentares aqui, todos mantiveram o Sarney no poder, todos mantêm o Renan no poder. As pessoas na rua nos cobram. Como é que o presidente Eduardo Cunha ainda é o presidente dessa Casa? Cobravam o PSDB... Se acompanha, neste momento, a sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que está apreciando o parecer preliminar do deputado Marcos Rogério, novo relator do processo, contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. É a oitava reunião do Conselho de Ética, que tenta votar a admissibilidade deste processo, na verdade, uma etapa preliminar.